E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência à carteira onde eu mostro que investir é simples, investir está ao alcance de todo mundo, né? Nós temos aqui a proposta de ir rumo à aposentadoria, uma carteira apartada que eu fiz da minha, né? Onde eu invisto R$250,00 por mês, subo o IBOV ou desço o IBOV, R$250,00 por mês, todos os meses, tá? Para mostrar que é simples investir, também dá certo no longo prazo. Nós vamos focar nas perenes de Barsi, dividendos, né? E nós vamos comentar aqui as compras feitas em maio, então já deixa seu like, se inscreve aí no canal, ativando o sino e vamos para o vídeo. Aqui estão os aportes de maio, né? No começo de maio eu trouxe aí um pouco atrasado o vídeo por conta dos resultados trimestrais das empresas, atrasou, né? Mas as ações estão a preços bem próximos, né? A Lupar cumpriu 3 ações a R$26,20, a Porto Seguro 3 ações a R$20,00, a Transmissão Paulista 5 ações a R$24,40. Está aqui as ordens já lançadas aqui em dividendos, né? É a carteira que tem aproximadamente um ano e dois meses, ela está com valorização de R$5,75 e é extremamente incorreto você comparar essa valorização com a inflação ou com qualquer outra coisa assim que tenha um ano para trás. Por quê? Porque esses aportes foram feitos todos os meses, R$240 por mês, religiosamente. O aporte de maio, por exemplo, ele entra aqui no globo da valorização e faz alguns dias que eu fiz, não deu tempo dele valorizar, não é correto a gente comparar com a inflação. Esse dinheiro no meu bolso em alguns dias não teria rendido nada na Selic. Então, assim, não é correto comparar com a inflação do período fechado de um ano. Tem que desmembrar se quiser fazer essa comparação, principalmente numa carteira nova aí, né? Onde os novos aportes são extremamente importantes. Então, nós temos aqui patrimônio de R$4.045, investidos aí R$3.950 e R$136 dividendos. Os dividendos aí vão fazendo efeito devagarzinho. É o processo mais lento aí de realmente acontecer. R$227,19 de lucro. Momentos diferentes que acontecem, né? A gente começa a aportar, chega a ter negativo aí de R$4,36, depois vai no ápice aqui, depois começa a cair, recupera. E assim é a bolsa, mas as ações estão baratas, o longo prazo vai nos trazer muita rentabilidade, né? Falando das ativas na carteira, é importante destacar aqui o quê? A simplicidade. Então, são R$250 por mês, ações perenes, basicamente, de vez em quando um pouquinho de commodity, e apenas compras, nunca venda, nunca uma paulada de um mês só para dizer que está muito complexo a análise. Então, aqui tudo simples, R$250 por mês. E olha só, Bardescão no zero a zero praticamente. A Três do São Paulo, a Sarnia, Pari, Itaúsa, Porto Seguro, Engie, Alopar, ABC, BB Seguridade, Banco do Brasil, CID11, que é um FI, Enalta, Copel e Energias do Brasil, tudo no positivo. Aí quem está no negativo aqui? A SB3, que na minha carteira principal, por exemplo, ficou no positivo porque eu fiz aquela complexidade toda de vende aí quando a crise vai pegar e depois compra na baixa. Aqui, a gente só segue o simples, né? Esperou ali cair, comprou, caiu mais um pouco, não tem problema, a gente não faz nada muito complexo aqui, não vender, né? Então, se está num momento ruim, a gente não compra, simplesmente é isso que a gente faz, não vendemos. E assim vai, então não tem problema. A SB3 uma hora vai virar positivo, mas pode demorar, essa é a chave aí, demorar. Então, nos momentos de baixa, é hora de comprar mais, né? E na Aura, o que aconteceu, né? A Aura está aí sofrendo por conta do aumento da taxa americana, o ouro pode estar pressionado, as ações estão sendo precificadas para baixo, o volume aí teve um problema, mas foi totalmente pontual e já proposital da empresa, então não tem nenhum problema. É paciência também com a Aura, tá? E o XP11 é o único, FI, aí que é o único de todos os ativos que eu posso falar que realmente eu errei, né? Que foi um erro, foi uma compra errada e ponto final. Errei, né? Fundo imobiliário, comprei no momento errado e a XP colaborou aí para o meu erro ficar mais grave fazendo um monte de besteira aí. Enfim, né? Todos os ativos aqui, mostrei confiança e eles foram aí subindo, né? Então, a Sanepar, olha lá, positivo, tem muita gente no negativo. Puxa, vai vender? Espera, né? Não posso recomendar a compra nem venda, mas o que eu faria no seu lugar é esperar. Já que comprou errado, o momento, então, é esperar, né? Quando a gente fala de dividendos, é um negócio difícil, né? No ano passado aqui nós ganhamos R$53,00 apenas de dividendos. Nesse ano nós estamos na metade, já temos aí R$79,70, né? Com dividendos programados praticamente até Rio, né? Um restinho aqui no resto do ano. Isso aqui vai aumentar porque o segundo semestre é mais forte, né? E em termos de data com nós temos somente até maio, né? Então, aqui vai aumentar. Obviamente, a carteira está ficando mais gorda, mas é um negócio devagarzinho, né? Vai começar a fazer mais efeito positivo para a gente lá na frente. E como a gente vê, voltando um pouquinho no tema de paciência, né? Olha só. A gente vê o mapa do dividendo inteligente das três ações que nós compramos. A Alupar costuma pagar dividendos em abril, a anunciar, né? Já anunciou. A data com já passou. Mas nós devemos ter ou em dezembro ou em novembro, né? Algum anúncio. Nenhum é garantido, mas como a empresa está mais redondinha, os resultados já estão aí aparecendo dos seus investimentos, talvez ela possa aí divulgar um novo dividendo como ela faz eventualmente. Pode haver aqui que a última vez foi em 2018, né? Então, não é tão comum, mas não é de se descartar esse dividendo adicional anunciado em novembro ou em próprio dezembro para ser a data com em dezembro, né? Então, nós temos aqui na sequência a transmissão paulista com aqueles dividendos de abril que o exercício do ano passado não era para anunciar mesmo. Deste ano ficou a expectativa de que então fosse metade do que foi anunciado no ano passado, aproximadamente. Não rolou também. Tem aí o leilão em junho, né? Vamos ficar atentos ao que vai acontecer. Mas, de fato, com certeza, o dividendo de julho não deixa de acontecer, tá? Vai acontecer com certeza, né? Aí nós temos aqui o de outubro e o de dezembro aí também como prováveis próximas data com de dividendos, tá? A transmissão paulista realmente deu uma segurada por conta do RBS, eu já falei que isso poderia acontecer, e também por conta do leilão, né? De junho faz parte da empresa investir e eu estou apoiando ela aí, né? Na sequência nós temos também a Porto Seguro, que anunciou o dividendo já com a data com de março, passou, deu muito bom aí, e o próximo em junho deve ser em outubro. Então, é importante se antecipar aos anúncios de dividendos, porque quando anuncia, geralmente a ação sobe se as coisas estiverem mais redondinhas. Como a Porto Seguro está meio tumultuadinha ainda, talvez isso não aconteça ainda, né? A gente espera, talvez, uma melhora para ela lá no terceiro trimestre, né? Ainda vão ter um pouquinho de dificuldade nesse primeiro e nesse segundo trimestre aí de 2022, né? Isso aí, como o resultado do segundo trimestre ainda vai demorar um pouco para sair, ela ainda pode ficar um pouquinho mais enroladinha, né? A gente vê o dividendo aqui, o último que ela anunciou foi no mês 3, né? Termos aí de R$0,44, R$0,45, e é mais ou menos nessa casa aí que talvez ela possa estar anunciando, né? Daí cerca de 2% de yield, né? Então, a Porto Seguro deve anunciar em junho aí os próximos dividendos. A gente vê aqui o resultado da Porto Seguro, realmente deu uma queda por conta de tudo isso que nós já apontuamos no resultado trimestral, deu uma olhada lá, mas é aquela empresa que está barata e ia focar no longo prazo, como o Warren Buffett diz, comprar ao som dos canhões. Lembrando que nessa carteira a gente busca sempre o equilíbrio, né? Buscando aí como meta, 33% em elétricas, 3 em saneamento, completando 46 em utilidade pública, 27 em bancos, 17 seguradoras, 44 financeiro, e mais 10% aqui em outros que provavelmente seriam incomodos. Então, esse aqui é a nossa meta. Então, com os aportes aí na transmissão policial para o setor elétrico, passou o maior peso na carteira agora com 38,5, está um pouco aí acima, 5 e poucos acima. O setor financeiro aí continua pesadinho com 34%, o setor de seguradores aqui é o que vai estar precisando de aportes, então a gente tenta seguir as regrinhas nessa carteira, né? Então vai ser aportado aqui, saneamento está em linha, e commodities está em baixa, mas é um setor aí um pouco ciclo, então está um pouquinho na alta, tem que ter muita cautela para comprar. E deixe aí nos comentários o que você acha desses 3 ativos que eu comprei, Transmissão Paulista, Lupar e Porto Seguro. Deixa o seu like, se inscreve no canal, para não perder a trajetória dessa carteira. Um abraço, até o próximo, valeu!